Mas em vez de tu tá aí criticando os outros, faz melhor, meu amigo, é, dá o teu melhor. Em vez de tu tá só botando a pessoa pra baixo, dá o teu melhor, faz melhor e mostra aí, ó. Tem que fazer assim, 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 e faz, não fica só falando, não. Criticar os outros é bom, quero ver, fazer, melhor. Arrocha aí, rapaz, que você vai ter seu reconhecimento. Ou caso contrário, vai pro inferno com a tua crítica.